As salas de hemodinâmica e de cirurgia estão assim vazias e de acordo com o hospital o encerramento do contrato de 5 anos com a Secretaria de Saúde impedirá que mais de 500 pessoas continuem sendo atendidas pelo SUS. O SUS não reajusta a tabela desde o ano 2000, ou seja, há 18 anos. O que nós recebemos para os nossos procedimentos e internações é inferior, o valor é inferior ao custo operacional de cada área. Yara convive com problemas do coração desde os 9 anos. Hoje, com 35, já está internada há mais de um mês e vê a medida com extrema tristeza. Eu estou bastante triste. Como é que eu consegui fazer ainda? E as outras pessoas que necessitam desse tratamento, como é que elas vão fazer agora? Sinceramente, meu caso era de vida ou morte. Ou eu fazia cirurgia ou eu ficava esperando até que ocorresse o pior. O envelhecimento populacional só aumenta as incidências de doenças cardiovasculares. Estas que são as maiores causadoras de morte no mundo. Nos últimos 10 anos, o SUS perdeu mais de 23 mil vagas de internações. A maior dor nossa aqui no hospital, da equipe médica que está passando por isso, é deixar de atender principalmente o paciente no infarto agudo do miocárdio. Infarto agudo mata. E é essa conta que ninguém faz. Dos que chegam para atendimento, 30% aqui em Aparecida de Goiânia morriam. Nós conseguimos reduzir essa mortalidade de 30% para 8%. E adequadamente, para terapia de 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 terapia. Ou seja, primeiramente, trazendo Mário Alvesada em Alvesada em Teala do Sul,